Fala pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O produto de hoje é uma luminária solar, faz muito tempo que eu não trago review desse tipo de produto aqui no canal. Quem já acompanha o nosso canal já está ciente de que ultimamente a gente só está trazendo review de acessórios de bicicleta. Se você acessar o nosso site hoje, você vai ver que a gente só está trabalhando com acessórios de bicicleta. A gente está focado mais nessa parte esportiva, então agora no nosso site a gente só vende acessórios de bicicleta. Só que como tem muita gente aqui no canal que está pedindo para a gente voltar a trazer review de luminária solar, de câmeras IP, de eletrônicos em geral, então nós vamos voltar a trazer esse tipo de review aqui no canal. Como a gente não trabalha mais com esse tipo de produto, a gente resolveu procurar algumas empresas parceiras para fornecer o produto, para a gente fazer o review e a gente vai indicar essas empresas aqui para vocês. Lógico que a gente vai indicar empresas de confiança, empresas que a gente fez uma pesquisa, empresas que a gente já conhece. Quem enviou esse produto para a gente foi o pessoal da Light Solar. Eles são um site especializados em luminária solar, então eles têm uma grande variedade de luminária solar lá no site. Se você tiver interesse em comprar essa luminária, eu vou deixar o link de compra aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Pode clicar e já vai direto lá para o site da Light Solar e eles enviam para todo o Brasil. Então vou apresentar aqui o produto para vocês. Essa luminária solar, ela já possui um sensor de presença, eu já trouxe review de outros modelos de luminária, mas nenhum dos modelos que eu trouxe tinha o sensor de presença e muita gente tinha pedido para a gente procurar um modelo com sensor de presença. Vai acompanhar também a placa solar, essa é a placa que você vai deixar no sol para recarregar a bateria da luminária. E vai acompanhar também os parafusos de fixação, parafuso e bucho para você fixar a placa solar e a luminária. Então já vem completinho, já pronto para você instalar. Primeiro eu vou apresentar a luminária, então essa luminária, para quem já conhece como é que funciona esse sistema, ela possui uma bateria interna recarregável e você coloca essa placa no sol para recarregar. Então você não precisa de energia elétrica para fazer funcionar essa luminária, você não vai ter nenhum custo com energia para fazer essa luminária funcionar. E como a instalação é bem simples, você pode instalar em qualquer lugar, na fazenda ou na sua residência ou em qualquer outro local, você não precisa puxar uma fiação elétrica, então é bem simples de instalar. Essa luminária possui aqui 120 LEDs de alto brilho, então ela tem uma potência muito boa, ela tem uma potência de 1.100 lumes, que equivale mais ou menos a uma lâmpada incandescente de 150 watts. Eu já vou fazer uma demonstração para vocês no local totalmente escuro, para você ter noção do que são 1.100 lumes. Aqui nesse sensor de presença, então essa luminária, ela fica apagada quando não identifica nenhum movimento. Quando ela identifica o movimento, ela liga e fica ligada por alguns minutos, que você pode programar através de uma programação aqui embaixo, que eu já vou mostrar. E ela tem também um sensor crepuscular, ou seja, ela identifica quando está claro e quando está escuro, e aí durante o dia, mesmo que passe alguém, ela não vai ligar para não ficar consumindo bateria. A luminária, ela já vem com o suporte de fixação, então você pode fixar ela e depois posicionar ela como você achar melhor. E aqui na parte de baixo do sensor de presença, você solta uma borboleta e você consegue também posicionar ela como você achar melhor. Às vezes você tem um corredor e você vai colocar a luminária para iluminar esse corredor, só que o sensor de presença precisa ficar em uma posição para quando você passar ele identificar esse movimento. Esse sensor de presença, ele tem uma sensibilidade muito boa. A gente fez vários testes e ele conseguiu identificar o movimento para ligar a luminária em torno de mais ou menos uns 12 metros, foi o máximo que a gente conseguiu, de 10 a 12 metros ele conseguiu identificar esse movimento, mas através de uma programação você consegue aumentar ou diminuir essa sensibilidade. Na parte de baixo aqui da luminária nós temos um plug, onde você vai conectar o plug aqui da luminária solar para carregar a bateria, e do outro lado nós temos um botão de liga e desliga e um botão que você pode deixar no modo automático. Então o botão centralizado fica desligado, ela não vai ligar mesmo que identifique o movimento, ela fica 100% desligada. Se você colocar ela para o lado direito, ela fica no modo ligado direto, esse modo ligado direto ela vai ficar ligado direto até acabar toda a bateria. Como que funciona? Às vezes você vai instalar isso aqui, por exemplo, na sua garagem, e às vezes você precisa limpar a garagem ou está fazendo algum trabalho, você não quer que ela fique desligando e ligando e você precisa ficar fazendo movimento para ligar. Então você liga ela, deixa ela ligada, faz o que você precisa fazer e depois você muda ela para o modo automático. Eu vou mudar agora o modo automático, só que ela vai ficar desligada porque eu programei ela para quando ela identificar uma iluminação, para ela permanecer desligada. E eu vou mudar aqui para o modo desligado. Vou mostrar aí embaixo como é que funcionam as funções. Então aqui embaixo nós temos três botões que você vai girar para programar. Esse primeiro botão é o botão de sensibilidade, então você pode deixar ele do mínimo até o máximo. Então o mínimo de sensibilidade, isso quer dizer que você precisa estar bem próximo aqui do sensor, passar bem próximo dele para ele identificar esse movimento. Se você colocar no máximo de sensibilidade, isso quer dizer que qualquer movimento simples, até uma distância de 10, 12 metros, ele vai identificar o movimento. Então às vezes você vai colocar na frente da sua casa ou na sua garagem e passa muitas pessoas na calçada ou no meio da rua. Você não quer que fique acendendo com esse movimento que está lá no meio da rua. Às vezes você tem um cachorro, por exemplo, você não quer que o cachorro fique passando e fique identificando esse movimento. Você pode deixar ele no mínimo aqui para ele não ligar todas as vezes, tá? O segundo botão é o botão de temporizador, então você consegue colocar ele no mínimo e no máximo. Os três botões eu nunca conselho você deixar no mínimo do mínimo. Sempre girar um pouquinho para ele iniciar, porque o mínimo ele identifica como se estivesse desligado essa função. Então você gira só um pouquinho para ele ficar na posição mínimo. Então o temporizador você consegue programar ele de 10 segundos até 2 minutos. Então se você deixar em 10 segundos, fica desligado. Identificou o movimento, ela vai ficar ligada por 10 segundos e depois desliga novamente. E aí ela só vai ligar quando identificar um novo movimento. Se você programar ela no máximo, 2 minutos, ela vai identificar o movimento, vai ficar ligada por 2 minutos e depois desliga novamente. E o terceiro e último botão ele tem o desenho de uma lua e o desenho do sol. Isso é para você programar se você quer que ela acenda somente quando estiver escuro ou se estiver clara e você quer que ela acenda. Então vamos supor que você coloque essa placa solar em cima do telhado da sua garagem e você coloca essa luminária dentro da sua garagem. Então mesmo durante o dia, a sua garagem fica um pouco escura e você quer que ela continue funcionando mesmo durante o dia. Então você coloca ela na posição do sol e aí mesmo que ela vai estar durante o dia, ela vai estar carregando a bateria. Se você tiver algum movimento dentro da garagem, ela vai acender. Se você colocar ela aqui na posição da lua, ela só vai funcionar se estiver totalmente escuro. Então às vezes você coloca no corredor da sua casa. Quando estiver de dia, mesmo que você vá passar aqui na frente do sensor, ela não vai acender. Quando ela identificar que ficou escuro, aí sim ela vai voltar a funcionar. Quando você passar na frente durante a noite, ela vai acender a luminária pelo tempo que você deixou programado. Então tem uma opção aí para não ficar gastando bateria durante o dia. Os testes que a gente fez de autonomia de bateria, ela vai conseguir acender mais ou menos em torno de 150 vezes durante a noite. 150 vezes é só se você tiver muito movimento aí no local onde você vai instalar que ela vai consumir toda a bateria. Nos testes que a gente fez, a gente não conseguiu esgotar a bateria nesses testes de ficar passando. Sobre a bateria, aqui na parte de trás temos quatro parafusos. Se você soltar esses quatro parafusos, você tem acesso à bateria. Aqui dentro tem uma bateria 18650 de 3,7 volts e 2200 mAh. Essa bateria mesmo é uma bateria utilizada em lanternas táticas. Se um dia essa bateria esgotar a sua vida útil, você vai soltar, vai tirar a bateria. Não precisa de ferro de solda, é apenas encaixado. Tira a bateria, compra uma nova bateria, encaixa novamente e fecha. Aí você tem a luminária nova por mais um bom tempo aí de uso. A bateria tem uma vida útil bem longa. Aqui na placa solar, então a placa solar aqui é de vidro. Não é de plástico, como outros modelos. Então é de vidro, é muito mais resistente. Você vai deixá-la no sol e não tem risco de ficar rachando porque é de vidro. Aqui nós temos o suporte para você fixar. E esse suporte tem dois parafusos. Você soltou os dois parafusos, você consegue movimentar para você instalar ela. Tanto na parede como no chão, no local onde você vai instalar, para você conseguir posicionar ela para receber o sol por mais tempo. E já tem um fio bem comprido, ele tem 5 metros. Então você vai conseguir instalar essa luminária no local para tomar sol e vai conseguir usar esse fio para alimentar essa luminária sem você precisar ficar emendando esse fio. 5 metros é uma metragem muito boa. Tanto a luminária como a placa solar são resistentes a água, resistentes a sol. A luminária tem uma proteção IPX4, então pode deixá-la na chuva. Se você for instalar no local onde vai tomar chuva, não tem problema nenhum, não vai entrar água. E vamos agora a parte mais importante, que é o teste dela no local totalmente escuro. Repare nesse teste que tanto a potência de iluminação é muito boa e o sensor de presença, como ele é sensível. No teste a pessoa está bem distante do sensor, a gente deixou ele no sensor no máximo para identificar o movimento. Você percebe que a pessoa nem aparece na filmagem direito e a lâmpada já acende porque o sensor já identifica. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. Certo? Como vocês viram, uma luminária de 1100 lumens tem uma potência muito boa, ela ilumina uma área bem grande em volta da luminária. E o sensor de presença é muito sensível. Vocês repararam que na filmagem a pessoa nem aparece na filmagem e ele já identifica essa pessoa passando e já liga essa luminária. Então o sensor de presença funciona muito bem. E para quem tem interesse em comprar a luminária, já deixei o link de compra do pessoal da Light Solar. Eles enviam para todo o Brasil e se não me engano eles estão com uma promoção de frete grátis aqui para São Paulo. Então se você tiver interesse nessa luminária, já aproveita o frete grátis aqui para São Paulo. Só clicar já vai direto para o site deles e eles enviam para todo o Brasil.